Que solidão vou você, que solidão vou você Não vou deixar você como outro alguém Se acontecer eu fico novo Eu tenho tanto amor pra dar também Meu bem, meu bem, meu bem E meu bem, meu bem, meu bem Meu bem, meu bem, meu bem E 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 linda, muito jeito de olhar pra mim Eu gosto muito bem doidinho Eu gosto muito de você Um bom, um bom, um bom Menina O teu jeito quero, mas eu vou O teu jeje de arnis Eu gosto muito de você Eu te dou o meu amor Te dou minha paixão Te dou meu coração, meu bem querer Te dou o meu amor Te dou minha paixão Te dou meu coração, meu bem querer Eu te convida para dançar, dançar, dançar Nossos toques no olhadinho Ainda consigo fazer carinho com você Nossos toques no olhadinho Ainda consigo fazer carinho com você E vem, vem dançar assim comigo Vem, vem dançar nesse forró Vem, vem dançar esse forró Vem dançar esse forró Vem dançar esse forró Vem dançar esse forró Vem, vem dançar esse forró Vem dançar nesse forró Vem dançar porró Vem dançar assim comigo Vem dançar nesse forró Vem dançar o melhor